Oi gente nesse momento acabou de sair no canal de cortes o voz do primeiro web de estrangeiros que eu reagei em live beleza né minha reação lá tá lá o episódio completo de estrangeiros lá no canal de cortes passa lá para dar um apoio com like tá por mais que você não gosta de gente vai lá mandar apoio com like pelo menos no comentário lá tal porque se eu tiver que ter o apoio de vocês eu vou soltar os vozes de outras coisas que eu gostei em live também de tudo quanto é conteúdo variado tá mas eu preciso do apoio de vocês não me desanima cara que eu posso 5 vídeos por dia aqui no canal eu faço live todo dia tá ligado aí eu tenho que editar os vídeos do canal de cortes e postar lá então mano preciso do apoio de vocês fechou vai lá mano se você gosta de gente escola lá assiste não tem eu coloquei uma camuflagem na imagem lá mas e um somzinho de fundo mas dá para ser tranquilo tá né tá tá de boa não é nada demais tá ligado só para fugir um pouco do copy mas passa lá para dar apoio fechou que tiver bastante apoio lá nos vídeos eu vou soltar todo dia vídeo no canal de cortes tá todo dia você tava antes das lives que eu tô assistindo das coisas qualquer coisa não vai ser só de vergonha de outras coisas também tá bom então me apoia por favor passa lá que o link vai estar fixado nos comentários e vambora nós começa a falar muito rápido eu me atropelo tudo é o anirap agora tá lançamento do brabo meliodas assalt mod aí para quem quiser também tá eu achei na nossa tá inteiro em live uns tempos atrás aí um dos primeiros animes que eu vi em live aí é tem os votos lá no discord cola lá que o link vai estar na descrição você vai conseguir achar lá o pato pelo google drive tá e é isso vambora meliodas assalt mod ele lançou um tempo atrás aí né só que era mais triste romântico eu não lembro de que era vamos ver esse aqui outro aqui agora que ele lançou para nós a maldição é a quantos anos vivo assim e se eu trocar de lado talvez essa maldição tem um fim quando ela lembra não repetirá não vai não vai sei que vai se perguntar se eu vou retornar não mais não mais não mais matar o fraude foi gratificante porque tá me olhando tem algo a dizer sei lá tô feliz que você esteja vivo mas algo mudou eu posso perceber o tempo que passamos ficou no passado e eu estou decretando aqui ouvindo o sete brigados eu não esqueçam todos os nossos sonhos eu escolho deixar isso de lá a nossa vai ver mano o louco a nossa a nossa a nossa a 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 e aí o e aí o 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